Esse aqui, agora tá uma bagunça aqui, tá muito bagunçado de material que a gente não consegue, muito pouco espaço, não tô conseguindo achar que ele tá aqui. Agora a gente risca aqui ó, risca, dos dois lados aqui, pra saber onde vai fazer a cava da lâmina da praina, né, riscando, aqui vai sair um rebaixo, pra pôr a lâmina e a cunha.